Fala pessoal, tudo certo? Pedro aqui. Eu vim fazer um vídeo bem simples, mas esclarecedor para você que joga todos esses joguinhos de Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Ox, Fortuny Rabbit e ouviu falar por aí que a maioria das casas não estão regulamentadas aqui no Brasil e eles vão travar o dinheiro que você possa ter lá dentro, tá galera? Então esse é um assunto muito sério, presta muita atenção que eu vou dar alguns detalhes aqui para vocês e algumas dicas para vocês saberem aí onde jogar, como continuar jogando e se ainda vale a pena, beleza? Então vamos lá pessoal, todo mundo algum dia já jogou, se não for online, já jogou alguma daquelas máquinas caça-nico e tudo mais que tinha nos bares ou viu seu pai jogando, seu avô, mas é muito comum, desde que o mundo é mundo, existir esses tipos de jogos onde a gente sempre vai, na maioria das vezes, ter resultado negativo porque ninguém quer sair no prejuízo. Esses jogos online, pessoal, eles não são regulamentados aqui no Brasil e as casas que são regulamentadas tiveram que pagar imposto, acho que se eu não me engano foi 30 milhões ali para o governo e seguir alguns termos ali aonde ele vai ter que ser mais justo, mais honesto com os jogadores. Por quê? Porque imagina só uma casa que não é regulamentada, onde ela não tem fiscalização, não tem nada, ela vai programar o algoritmo da maneira que ela queira, é igual o dono do bar, entendeu? Só que no dono do bar você tinha contato ainda, tinha como você brigar, fazer alguma coisa, mas eles sempre vão querer ganhar, pessoal. Só que agora com essa fiscalização, com essa legalização, fica meio que parcial ali, não tem ali aquele roubo, vamos dizer assim, que a casa faria. Então por quê? Fica 50% de probabilidade para o jogador ganhar e 50% de probabilidade para a casa ganhar e isso é muito bom, galera. Para quem gosta de jogar esses jogos, para quem tem estratégia, igual eu, sempre tive uma estratégia legal, eu, falar a verdade para vocês, depois que eu aprendi, eu nunca mais perdi em grande quantidade, pelo contrário, eu fui recuperando meu dinheiro pouquinho em pouquinho, mas esse pessoal aí que fica falando que ganha 10, 15, 20 mil, pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Então o meu método é sempre ir subindo devagarinho em casas menores, galera, casas menores que têm essa regulamentação, que estão querendo crescer, onde elas vão facilitar ainda mais o algoritmo para que as pessoas consigam ali entrar e depois lá na frente ela dar o jeitinho de tomar o dinheiro de volta. Mas pessoal, nesse procedimento aí, eu já consegui fazer uma banca de mais de 35 mil reais somente com esses joguinhos, Fortuny Tiger, Fortuny Ox, Fortuny Mouse, só que tem que ser regulamentado, pessoal. Se você está com dinheiro preso, tira e eu vou falar aqui para vocês que eu vou deixar aqui abaixo na plataforma que eu estou jogando, que é regulamentada já, pagou esse negócio de imposto aí para o governo, é uma facada, é, mas o que eles ganham, pessoal, não faz nem costas. Então eu vou deixar aqui abaixo o link dessa plataforma onde eu estou tendo bastante resultado, na descrição do vídeo também fixado o primeiro comentário, que é uma casa onde você é autorizado a jogar. Então, como eu falei para vocês, se você entender o contexto de tudo isso, você nunca mais vai jogar nessas casas clandestinas, onde elas vão sempre programar 70% a 30%, 70% de chance dela ganhar em 30% a sua, 80%, 20%, já teve casa de 90% a 10%, galera. É muito desproporcional e é por isso que a maioria das vezes você que está aí já perdeu seu dinheiro algum dia. Então, sempre tem que jogar em casa regulamentada, onde a fiscalização bate pesado e é onde a gente vai ter mais chance de ganhar. Então eu estou deixando aqui abaixo uma que eu encontrei, pessoal, não foi fácil, tá? Eu já estou nesse meio, faz bastante tempo, como eu falei para vocês, já tive um ganho expressivo, já perdi muito também no começo, mas depois que eu aprendi que casas novas e casas regulamentadas é onde a gente vai ter mais resultado, porque o próprio governo, ele faz com que a casa seja mais justa, porque agora tem a fiscalização, vale muito a pena. Então eu deixei aqui para vocês um ouro, um tesouro mesmo, se esse vídeo não cair, é para você aproveitar e migrar, pegar o seu dinheiro onde você está parado, porque vai bater pesado e você pode ficar com o seu dinheiro bloqueado, beleza? O acesso está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, eu espero mesmo ter te ajudado. Compartilha com aquele amigo que gosta de jogar, que sempre está tentando a fezinha ali e não sabe por onde começar. Um forte abraço e até mais!